O que é isso galera? Bem vindo ao canal Cartoons of Yannick Antes de começar se inscreva, dê seu like, compartilhe e não esqueça de assistir o vídeo até o final Transcrição e Legendas por QTSS Obrigada por ter visto até aqui Que tal compartilhar meu vídeo? Assim mais gente pode acompanhar o meu conteúdo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por QTSS